O DJ Danilo Silva vai te passar visão Do jeito que nós gosta, nós te taca, olha a piroca No UFC Bar, você balança é a Xota Na M&M Pond, você balança é a Xota No UFC Bar, você balança é a Xota Na M&M Pond, você balança é a Xota Balança é a Xota Balança é a Xota Brota no meu barraco, no final do baile Brota no meu barraco, no final do baile Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Vou tacar a piroca na tua tchaca a vontade Brota no meu barraco, no final do baile Eu vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade O DJ Danilo Silva vai te passar a visão Do jeito que nós gosta, nós te taca, olha a piroca Do jeito que nós gosta, nós te taca, olha a piroca No UFC Bar, você balança é a Xota Na MM Pond, você balança é a Xota No UFC Bar, você balança é a Xota Na MM Pond, você balança é a Xota 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 Proto do meu barraco, no final do baile Proto do meu barraco, no final do baile Eu vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade Vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade Vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade Brota do meu barraco, no final do baile Vou tacar a piroca, dá pra te agarrar a vontade